Será que eles deixaram o culpado ir embora cedo demais? Se eu fosse motorista, eu também ficaria de boca fechada. Eu sempre fiquei frustrada com esse Fiat Uno, porque eu gosto de negócios bem fechados. A gente sabe que ele existe, com certeza, mas infelizmente não está com a gente. Mas na verdade, o motorista do Fiat Uno não é o real culpado. Ele estava na rua tranquilamente, e aí surge um Mercedes em alta velocidade e bate nele. Então, a responsabilidade continua sendo do Mercedes, não é mesmo? Depois de um tempo, tivemos que parar. A Brigade Criminal está voltada a assassinatos e terrorismo, essas coisas. Estava gastando muito tempo e muita energia às custas de casos realmente criminais. As investigações duraram mais de um ano. Mais de mil pessoas foram entrevistadas. E nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para entender o que havia acontecido. Não temos dúvidas quanto a isso. Infelizmente, foi só um simples acidente de trânsito. O mundo inteiro teve dificuldades para aceitar que a Princesa de Gales tinha morrido em um banal acidente. Pessoas, sabe? Não é possível. Não ela. Não ela. Morrer como uma qualquer em um túnel, em um acidente de trânsito. Não, não pode ser. Mas sim. Sim. É a vida, infelizmente. A investigação realizada pelo sistema judicial francês já durou dois anos. Ainda assim, as descobertas parecem ser as mesmas das primeiras duas semanas. Agora é oficial e impresso no papel. Um motorista alcoolizado. Eu li o relatório que foi publicado. Tudo bobagem. Eu creio que, nesse caso, houve o fracasso judicial da parte das autoridades francesas. Juiz diz que não há culpados pela batida de Diana. As pessoas estavam frustradas. A investigação francesa não esclareceu dúvidas que muita gente tinha. Apesar das investigações, o motorista do Fiat Uno Branco não foi identificado. Isso deixou um enorme vazio que estava sendo preenchido com todo tipo de coisa. Muita gente perguntava o motivo de não ter tido um inquérito no Reino Unido. Se é tão simples, por que levar dois anos? Os franceses encobriram. A elite britânica sabe muito bem que foi homicídio. Mohamed está convicto de que foi uma conspiração. Assim, ele tem uma história sobre conhecer Diana e a família. E Diana ter dito a ele que temia pela vida dela e esse tipo de coisa. Então, ele ainda acredita que houve uma conspiração. Ele não teve acesso aos documentos da inteligência britânica. Não sabemos quem estava dirigindo o Fiat Uno. Nem sobre o monóxido de carbono que Henry Paul tinha no sangue. Ele não deveria nem conseguir andar. Muitas perguntas sem respostas. Mohamed é um pai em luto que quer respostas. Ele tem recursos e vai consegui-las. Ele queria o máximo de investigações que conseguisse. Porque ele queria respostas. E ele queria o máximo de pessoas diferentes fazendo as perguntas. Porque é assim que se chega à verdade. O meu programa se chama A Verdade. O meu lema na minha carreira, em toda a minha carreira, é deixar claro que estamos sempre atrás da verdade. Estamos procurando a verdade. Eu disse ao Sr. Alfayed que eu queria uma entrevista. E ele disse, está bem, vamos nos ver. Eu perguntei ao Sr. Alfayed tudo o que você pode imaginar. Ele disse, e eu repito. Eles não gostavam do meu filho. Nós temos cabelos enrolados, nós temos olhos escuros, e nós somos muçulmanos. O Sr. Alfayed me deixou ir ao apartamento de Dodge. Parecia um santuário. Todos os pequenos detalhes foram deixados exatamente como estavam naquela noite. A champanhe que eles planejavam beber na volta ainda estava lá. Dá para sentir a presença deles. Parecia um lugar assombrado pelas almas deles. Eu tive calafrios. Para os egípcios, as almas ficam no purgatório até conseguirem a justiça. As almas não descansam. Disseram que foi um motorista bêbado. Essa resposta nunca vai conseguir satisfazer o fogo que queima dentro do Sr. Alfayed. No Egito, temos uma coisa chamada Tar. Tar é vingança. Se vingar pelos mortos. Eu vou falar por eles. Eu vou a julgamento. Vou buscar as provas. Vou buscar justiça para eles. Eles não vão ser esquecidos.